Minha casa é minha Vamos embora, é importante Aumentarmos a capacidade aqui De Freak, em termos atléticos Para que ele possa Cada vez mais Ser Fundamental na sua equipa Aqui na capacidade de passe Vamos aumentar aqui mais dois mil Vocês vão gastar muito rapidamente Estes coins, eu só tenho três mil Se por um lado Jump Shooter dá-me É um lançamento Para o sexto e o Seals Vai de facto investir aqui mais um no lançamento Para o sexto porque Quanto melhores temos neste aspecto Certamente melhor Desempenho vamos ter E não dá para gastar mais Vamos ficar com 540 depois Mais para a frente se fazermos mais Update assim que possível Assim que haja moedas também Para fazer Vamos dar aqui um olhinho também Importante amigos Nas posições Das equipas Lembrando que Freak começou a época nos Nets Que agora E ainda continua aqui na segunda posição Com 23 vitórias e 10 derrotas Excelente campeonato De início para os Nets Grande arranque com Freak Mas depois disso Freak mudou de conferência Mudou para a conferência Esta aqui é o Eastern Liderar aqui pelos Cavaleiros muito bem Estou muito forte Mas Freak mudou para a conferência Western Oeste Para os Santo António Spurs 20 vitórias 15 derrotas Não é um recorde a Spurs Mas dá perfeitamente para recuperar Aqui temos o Standard Standard Bafokan que nos ganharam Um jogo muito equilibrado Podíamos ter tido outro resultado Acho que foi contra o Standard que se perdeu Aqui o Phoenix Suns também é surpreender Os Warriors aqui também muito bem Os Grizzlies também começaram a ver o campeonato Os Pelicans, os Clippers Os Dallas, os Kings E os Portland, amigos São hoje o nosso adversário Os Trailblazers Os Portland 17-19 Não começaram assim tão bem Mas vinha ainda assim Um campeonato meio que equilibrado Vamos embora para o jogo Amigo que é isso Para que nós viemos aqui Para o espetáculo Para ver aquelas bolas Não entra, não entra Que tanto o Sills gosta Damian Lillard Ou Lillard Do outro lado Kelly Leonard Kelly Leonard É muito bom Vocês serão Sills Não se lê Kevin É Kelly 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 Leonard Eu acho que esteja os homens A cabeça Zipping through the bustling streets Of downtown Portland It's that time of the year Downtown Portland Tony Parker Free Kelly Leonard Marcos Alruis E Tim Duncan É o 5 dos Spurs Do lado dos Portland Vocês vão ter que ter porque Ele não sabe de cor Como é óbvio Vamos lá então para o jogo Já tinha saudades De jogar NBA Mas faz mais ou menos 1, 2, 3 jogos por semana Esta semana eu não tinha jogado Não é para dizer que o trade Era um erro Mas eu acho que eles vão Lillard Não sei se é assim que posso chamar Lillard Ou seja, que falha Não era falta Mas como eu estava a dizer Amigos ainda há pouco Vocês disseram Não é Kevin Leonard Mas eu acho que vocês me corrigem E de facto Se vocês estiverem enganados Faz todo o sentido Que vocês corrigem nos comentários E é para isso que eles servem E obrigado por estarem sempre atentos Duncan está aqui sempre para tentar melhorar E cada vez Dizer as coisas melhores No futebol o Silvio tem mais facilidade Nesse aspecto do comentário No conhecimento dos jogadores Aqui em termos de NBA Ainda estão um pouco cru Mas cada vez melhor Para vocês e para mim Que preciso agora Também ser Leonardo e triplo Já começa aqui com uma assist Freak Bola para Leonardo Bem bloqueado E os Spurs a começarem bem também A partida Lá Lard Lillard Vou aqui tentar ainda E pedir um ponto Do número 24 Mas não conseguir Bem jogado ali Tony Parker 5-4 Para os Spurs Vou começar a equilibrar Agora aqui é Lillard De resto Espero que seja Um jogo equilibrado Até ao fim Vamos ver se é isso ou não Que vai acontecer E é Amino No corner Dish De Plumley 6-6 No chocloco Bem 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 Boa 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 Parker Bola para Leonardo E lá dentro Passaram bem Parker e Leonardo Kelly e Leonardo Se eles gostam de dizer Kelly Quer dizer os dois nomes Mas vou chamar mais Por Leonardo Olha em Duncan Era Parker Aldridge Lá se par que é Consegui ali o rebound Rick Eu não consegui parar Bola em Davis Bola para o meio Para Plumley O base Aqui Freak com o rebound Deixar a bola para Parker Para o construtor de jogo Da equipa Bola para Alridge E a bola lá dentro Mais um assisto para Freak Bem trabalhado pelos Spurs Jogada típica do Freak A pedir o bloco E depois a jogar Com o seu base Vem trabalhar aqui Com porta Mas a bola não entra Acontece Bem Freak Quase 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 No tribo A bola não querendo entrar Primeira tentativa de tribo Para o Freak E também Também a primeira tentativa De ponto O novo resultado Bola em McCollum Também Uma das figuras Deste Sportland Bem Freak No bloco Marcava muitos pontos E o Leonardo Em cara ao sexto Sofre falta Não consegue marcar Tem aqui uma oportunidade De aumentar Ainda mais A vantagem Dos Spurs E obrigado por essa história Isto está Ponto para o Leonardo E time out Para a equipa dos Blazers E Freak para o banco Descansar com 10-4 Freak a voltar com 19-9 Já no segundo período Spurs Quase conseguiu Quase conseguiu O rebound Podem lá Bem largo Bem trabalhado Aqui puxa Os Blazers Com o seu base A avançar com o McCollum Quase quase outra vez E ainda não vai fazer um Mais um rebound Falhado Quando ele tem Tão muito espaço Aqui é o Anderson O Kansas A avançar com 5 pontos A avançar com 5 pontos San Antonio A avançar com 3 a 7 Da noite Do território de treinamento O Parker A avançar com o Freak Aqui é o Anderson E ele tem que ficar Muitos pontos Bola em Anderson 3 a 6 E agora Porto na avançar E o Lua A avançar com 5 pontos Fáceis mas Muito eficazes Perfeita a bola Mas não entra Perfeita Perfeita não foi Se ela fosse perfeita Que ia entrar Mas ainda assim Boa tentativa Oh damn shit Muito bem Muito bem Aqui o número 24 Base dos Blazers Mas as aproximais E de que maneira Neste início Do segundo período A recuperarem 8 pontos Desde o início Do período Freak Freak Olha para Duncan E bora lá dentro Mais um assist Para Freak Freak Que continua sem pontuar Estranhamente Não é muito comum Assim com 3 assist Um ressalto E um bloco Jogo mais fraco Em termos pontuais Tem muita pressão Sobre Anderson Bom passo De Anderson E mais uma vez Um base 24 dos Blazers Muito bem Freak E ela não quer entrar Amigos Gente Sem tentativa De triple Freak Não estou Falhando por muito Um meio Do lançamentos Da barra A bola hoje Não quer nada Comigo E aqui os Blazers Para conseguir empatar A partida Francamente Um mau começo Aqui para os Spurs E E a bola não entra Outra vez Mas por então Quando há jogos Quando a bola Não quer entrar Se calhar Mais válidos Não tentar Não é Mas Mais válido Um tentado Lillard Volta de Leonard Aqui por possibilidade De os Blazers Passar para a frente E aí está E está malto Para os Com o Leonard E Duncan A sair Parker também Entra Miles Centro de Dinobili E o S também O S também San Antonio Também Faz algumas mudanças David West Está Inscreta Para Duncan E o Genobili Finalmente Os dois pontos Mas vai lá Entrar Come on Se eles entram Dentro do foco Aqui do jogo Do jogo A defesa A defesa É só 4 pontos No próximo Matchup Estão A casa Contra os Saints Esse será o segundo Game de uma 5-game Homestim Bom rebound Defensivo Ginobili Aqui com um mau Passo Ginobili Passa Freak Freak Para o West Ginobili A ganhada Falta E consegue Pôr o Lá dentro Vai aqui fazer Três pontos Freak E a bola vai entrar Bem jogado 26-23 Pôr-se a passar Para a frente Outra vez Lelard com a bola Lelard Como eles dizem Lelard Bem O West aqui no rebound Bola para o Genobili Com o que ele fez No lado de ofensivo Ele também Jogou algumas defensas Um jogo Realmente dominante De um Entro Como é que é possível Os gols me parecem Mais fáceis E os mais difíceis Obrigado Dora Foi uma performance Que tem que ter Os adversários Terrificados Sim Eu acho que Eles serão Aperto Eu quero dizer Ninguém que viu Esse jogo Como o que ele Foi capaz De fazer Absolutamente Dominante Mas Ele estava Em um ritmo E na rua Ele poderia ter Ganato aquele jogo Vão para e Vai para Miles Bola para o Voltou E isso é Um golpe bem Contestado Bem Nós o vimos Antes Não permitem O Após West, de novo ali, Freak, e falha, e falha, mais uma, mais uma, bem, mais uma, bem, mais um rebound, jogo mais positivo em termos defensivos de Freak, em termos ofensivos, bem jogado o West, e está homem no chão dos Blazers, a alusinar-se ali um homem, e os Spurs aproveitarem para marcar, mas já se levanta, 28-23, estamos no fim, fim do segundo período, e aqui grande bola pelando Little Art, oh my god, oh foi o McCollum, agora não, agora precisa saber, mas acho que poderá dar, Freak, muito bem trabalhado aqui, porque Freak, bola por trás das costas, atirar ali completamente o seu adversário do caminho, e bola para o sexto, e vai tentar o triplo, mas não conseguir, vai fechar com 30-25, é meio que o jogo para intervalo, e este equilíbrio, perdão, que deve ficar mais ou menos até ao fim, e vai terminar sempre um jogo interessante no quarto período, fiquem para ver, com certeza vai valer a pena, 30-25, Spurs sai da frente aqui em casa de Portland, E aí está, Esmerge, em ação, G-Leaders de, 2 Blazers, 7 pontos para Freak, 4 rebounds, 3 assist, aqui, Freak vai ter que marcar McCollum, McCollum que é, um jogador muito forte, 2 Blazers, Leonard, bem jogado, grande bola aqui do Leonard, 9 pontos para Kawhi Leonard, e para Portland, eles estão atingindo a 32% de clipe do campo, eles não executam, McCollum, com a bola, bola para o Leonard, o Leonard aqui levaram um bloco, McCollum, volta-se para o Leonard, vai tentar entrar não, Lillard, o passão para Davis, ui, muito bem, ui, o Tony Parker aqui inventa muito, não, com o bairro de 3-6, e o que é nada, Clark, eles estão atingindo aqui na oficina, um pouco de batalha aqui, o dry spell, para certeza, o Davis está atingindo, o McCollum com o atingindo para Lillard, e vai lá entrar muito bem aqui, o basso de 2º período, o Cils vai para o banco, Gerald Anderson, o homem que vão marcar, 47-42, é um minuto e meio do 2º período acabar, o S e a bola para o Spurs, o corte ali do Arbús, para Daniel Green, o corte ali com os braços abertos, a sério, tornover, o passe de bosta, sinceramente, bola para McCollum, grande bola de McCollum, cobrado pelo Parker, grande bola de McCollum, mas a bola não entra, ele está realmente, sem confiança, zero gols, feito até agora, neste jogo, Parker desce o Freak, bem, o Parker aqui, muito bem, mais 2 pontos, 49-42, vantagem mais ou menos confortável, o 3º período, está no fim, olha para McCollum, tirar da frente o Parker, vai jogar com o Keman, e a bola entra, vem aqui o Keman, Keman, tem o 2º período do jogo, eles estão no trato aqui na 2ª半a, depois de um pouco mais impressionante, a primeira half, eu acho que eles vêm sair com um pouco de tempo, e a bola entra, o Freak, e a bola entra, bem no rebound, para não passar, para tentar o 6º, mas, mesmo no rebound, Freak, estar atento, o que vai jogar aqui, Keman, a passar o West, com muita facilidade, e eu vou te dizer, se ele tem mais, ele tem mais, este little start, Freak, o que acabava, com o salvedor, este terceiro período, come on, se forem reparar, a barra, a barra estava lá mesmo, perto do meio, para o 4º período, vamos ver o que é que dá, se os Spurs, somam mais uma vitória, para chegar na 4ª, na 4ª, vamos, garota, você não pode me, 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 Freak, na imagem, 6 minutos, para se jogar, de NBA, Basquete-bola americana, amigos, espetacular, vocês se puderem, acompanhem, está neste momento a acontecer as finais, hoje é sábado, já houve, supostamente, hoje é o segundo jogo, segundo ou terceiro, acho que houve um quinta para sexta, sexta para sábado é capaz de haver, ter havido, não sei, mas pronto, está a acontecer a grande final, amigos, a final da conferência East contra a final, não, o vencedor da conferência East contra o vencedor da conferência Weston, West e East, East e Oeste, a conferência East contra a vencedora da conferência Oeste, por isso, amigos, é o grande, é o grande jogo, é o jogo mais esperado do ano, é a final para se seguir um campeão deste ano, da época 2015-2016 de NBA, e por isso, os Olfotos estão todos ligados e apontados para este jogo, há melhor sete, isto é, há sete jogos, conseguir chegar à quarta vitória, vai ser do lado como campeão, desta época de NBA, bom, o trecho é bom de Kamen, Kamen tem um bom jogo, exatamente, entrou muito bem, Kamen, entrou muito bem, Kamen, e oゲikinho está a ganhar uma falta, e o Nioh tem um campeão, mas não conseguiu ter desligado este jogo, não conseguiu ter o jogo, não conseguiu ter um campeão, mas o Hélio está a seguir da sábado, e o Hélio está a seguir do jogo, está a seguir do jogo, sem recomendo, em torno de Kalachis, onde se o Hélio está a seguir da ONU para o vencedor da conferência, que foi a importância, e a T-Storm, a Alman também está a seguir do momento, no momento em torno de Alman. O Lomley com a tela e o Aminu tenta o meu gol. O Silvio é o que é que apanha-se. O Quarto é quente. Com este calor, o Silvio o que é que faz? Liga a vento linha, vento linha, faz mal. Bom, mas ele não podia fazer o contato. É bom trabalho de sete a tela por seu amigo. Eu tenho certeza que eu agradeço. Trabalhadores, trabalhadores por quatro. Para a direita. Aqui é o Aminu, com uma linha aberta. Ok, isso é mais como. Um bom trabalho aqui na segunda. O Deleuze aqui a aproximar nesse tipo de banano. Comparado com o que eles fizeram na primeira parte. Onde eles tiraram um muito baixo porcentagem. E na verdade era apenas abaixo de 30%. Bola para Duncan e lá dentro. Não, a bola não entra. Como é que é possível? Olha o Macaulham. Vai perder, não. Recupera, perde a bola mesmo. Mas acaba por recuperar. Keman, um screen no Aldrich. O McCollin é o Belling, é o Caden. Mas o Keman e o Cader não se espalham o sexto. Ao menos que eles caíram. A bola não entra outra vez, mas mais uma assistência de Freak, a não ser aproveitado por Allridge desta vez. E a grande bola aqui dos Blazers, o público vai ao delírio, 52-52, temos o jogo, amigos. E você também quer fazer eles não confortáveis em seus atentos. Parker joga para Freak. E mais de duas e meia minutos no livro aqui no quarto. Para o interior. Bem jogado, finalmente. Com assistência ali, jogada simples entre Freak e Allridge. Sim, Jay, você está certo, quase uma jogada livre, não você acha? Clark, para o chute de lá. O momento pode esclarecer em jogadores como esse, Kevin. Especialmente quando o futebol tem um pouco de pressão. E agora, Jordan do que faz um update do lado. Olha, Kevin. Durante aquela última hora, eu ouvi o Terry Stotts, quando ele entrou na equipe. Ele disse-lhes, isso é isso, irmãos. Vamos atingir-lhes bem fora deste tempo. Põe uma pressão em eles. Show-lhes o que você quer. Vamos pegar. Gente, ele realmente lhe exulta de dar uma força de energia. E obrigado, Doris. Vai tentar jogar na individual. Freak aqui, aguentar-se bem na primeira instância. O McCollum acabou por ceder a bola. E grande, grande bola aqui para Leillard. Espetacular. Tem... Damian Leillard tem 15 pontos. Isso é essencial, se eles vão tirar este jogo fora. Para a pele, é o Freak. E só me falta de uma cola. Ele tem 11 pontos e alguns assistos também. Que é a oportunidade de mais dois pontos para o Freak. Não é fácil, amigos. Como já vos disse, isto aqui agora... Tem dado um pouco maluco esta barra, vocês vão perceber. Agora, por acaso, se foi onde ficou... Vamos ver se... Agora, na segunda, ela não arranca por ali fora, que é o costume. Há sempre uma barra que... Oh, e é esta, ó. Ela continua a subir, mas vá lá. Deve ser mesmo assim, amigos. Só que se ele não se apercebeu que era desta maneira desde o início. Deve ter sido isso. Oh, que bola. Que bola. Muito bem, estes barbuços, número 35. Será muito bem aqui nos jogos dos Blazers. Alvich. Ai, ele não falhar. No 58 e 56. Vem o homem ali, Lillard. Olha para McCollum. Fizeram uma boa época. Os Blazers. Vem. Olha para Parker. Parker com ele. Agora defendido por McCollum. 17. Lá dentro. Mais uma assiste para o Freak. E o peito é bom. Dropping in. Off the front of the rim. Os pontos para Freak. Mesmo assim ainda fomos buscar uns pontinhos. Para não fugir muito à média. Finish the game. Out with a win. Greg Popovich. Que é a todo o custo de uma vitória neste jogo. Ia pedir isso aos seus jogadores. 2 minutos para o pico. 4 pontos de avanço. Spurs. Spurs tem o pássaro na mão. Vamos ver se os deixam fugir. Lillard com a bola. Grande. Mais uma assistência para Cameron. E a bola vai entrar. Não. Não entra. Incrível. Assim está bem. Mais uma grande bola. Grande assistência de Lillard. E Freak. De costas. Bola lá para dentro. E mais um timeout para os Blazers. Muito bom. Um ótimo trabalho. Rápido com o pico. Como tudo aquilo pessoal. Assim facilita. Um jogado bonito desta maneira. Facilita. E de que maneira amigos? Portejo esta liderança. Vamos embora. Vamos embora. Ora para os Blazers. Vocês vão sair aqui mais à frente. Além Amino. Anderson. Anderson, que boa, bom sexto, apesar de Freak ainda se esforçar a defender a situação, muito bem, os Blazers não vacilarem. E tem 1 minuto 45, a esquerda na quarta quarta. Parker pica para Freak. Duncan Wright, sinto, e falha. E falha. Eu realmente pensava que era o que era o Blazers, mas não conseguia converter. Sim, e um pouco de self-talk, angri, para ele mesmo depois dessa noite. Olha, olha lá, olha lá, caraventa. Obviamente a segunda, tchau tchau bebê. 62, 60, posso para o Spurs. Leonard. 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 E grande bloco, grande bloco ali. Não sei de quem foi, mas quem o fez, senhores, senhores, e está em ponto e time out, provavelmente para o Spurs, não? Não. O Bovich, se calhar, não, ainda tem mais um, tem mais um time out, cada equipa tem mais um. Corpo de frente ao Alder. Frick, e bola lá dentro. Fundamental, aqui Frick ia aparecer, ganhar mais cinco mil fãs. Com a sexta. Ah, sério? Leonard, a pôr a segunda e não conseguia ninguém parar. Lillard, Damian Lillard, brutal. What? Cameron a sair e entrar a lower. Opa, Lillard. E lá dentro, e passam para a frente os Blazers. Posso de bola para o espaço, 40 segundos para jogar. Os Blazers estavam por baixo, neste momento estão por cima. Vamos ver se é assim que vai acabar. Olha a falta ao Lillard, pode ser de forma inteligente. Lillard diz que não é muito perito no lançamento, mas não falhar o primeiro é importante. Dá confiança para o segundo. É muito importante que o Spurs se mantenha na frente, aí está. Bola para os Blazers, 30 segundos, 24. E provavelmente os Spurs vão ter uma bola para jogar. Agora se isso será o suficiente, vão ter que defender bem. Vamos ter que defender bem. E não deixar que eles marquem, que passem para a frente. Eles vão jogar para dois pontos, provavelmente. Colém o Freak, Anderson e Aldrich. Muito bem. E Freak só for falta. E o stop do jogo, está nas mãos de Freak. Vamos ver se... Vamos aproveitar. Só na hora que vai dar a bola a Freak. Mente muita atenção. 15 segundos. É importantíssimo que Freak metes passos aos 67. Tem ganhado dois pontos. Amazão de conforto mais cómoda. Os 68 era o ideal. Vamos ver se conseguimos. Lá por dentro, a primeira. Muito importante. Vamos ver se Freak mete o 68 e vai obrigar os Blazers a jogar para o triplo. E obriga, e obriga. Muito bem, Freak. 68 e 65 e Blazers a gastar no último. Está mal. Leonardo aqui. E aí, vamos afetar. Ali com um Grimm. Grimm que não tem entrado muito no jogo. Supostamente, quando entra é com o Freak. Comigo, vamos. Protect these leads. Vamos ver se conseguimos, amigos. Passa na mão outra vez. Ele voltou para ficar, vamos ver. Os Spurs não cedem no triplo. E Lillard, e... Ui, falhou. Falhou. E eles falham o parque. 10 segundos para jogar. Esse parque acaba com isto. E está 69 em princípio. Mais uma vitória para os Spurs. Está 70 pontos. Um jogo com muitos pontos, amigos. 70 pontos com o tempo de jogo que... Se eles jogam, não é nada, nada mal. Lillard contra Leonard. All in Crave. Anderson. Era para o triplo, mas não consegue. Bem está. Overall com a certificação. É menos. É muito bom, amigos. Está um homem. Freak vibrations. Grande jogo, ainda assim. Primeira parte não tão boa, mas na segunda. A pontuar de forma clara. Não só em termos de pontos, mas... Em termos de assistências. 19 pontos, 5 rebounds, 4 assists. 7 lançamentos de 14. Foi metade. De facto, não teve muito eficaz. Mas ainda assim. Bastante positivo. As notas do Gaha. É bastante... Importante que isso aconteça, amigos. Vamos ver quem foi o MVP deste jogo. Normalmente nas vitórias, Freak é o sempre. Ou tem o sítio sempre. Vamos ver se hoje também é assim. O que é que eles têm aqui para dizer à gente? O que é que eles têm aqui para dizer à gente? Exatamente, Freak. Mais uma vez, o MVP. Com muitos pontos. 10 pontos. Ainda são alguns. 4 assists. 5 rebounds. Muito bem. De facto, atravessar um bom momento. Entrar assim um pouco frio no jogo. Mas depois, como o Marcelo já disse, a segunda parte foi muito boa. E a trazer e a ajudar mais uma vez os Spurs a ganharem o jogo, amigos. Espero que tenham gostado. Foi o episódio desta semana de NBA. Conto com vocês para a semana. Já sabem que episódios épicos de NBA é no canal do Seels. Já sabem que isto também são. Vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima. E... Oi.